Formado em medicina, ganhou fama ainda em vida por ser um médico talentoso e também por ser um homem de grande bondade, que atendia as pessoas mais pobres sem nada a cobrar. Depois de seu falecimento aos 55 anos de idade, os relatos de aparição de seu espírito nos hospitais de Belém não pararam mais. Inúmeras pessoas afirmam terem sido curadas por ele. Todos os relatos que conhecemos têm algo em comum. Depois que uma pessoa vê o espírito do Dr. Camilo Salgado em um hospital, ela é curada de sua doença. Ele está sepultado no cemitério de Santa Isabel, em Belém, e sua sepultura é uma das mais visitadas de todos os cemitérios do estado do Pará. Legenda Adriana Zanotto